A Associação de Aposentados e Pensionistas do extremo sul da Bahia, a PESBA, realizou nesta segunda-feira 26, dois eventos em homenagem ao Dia Nacional dos Avós. Um café da manhã com palestra na filial da Associação em Teixeira de Freitas e um chá da tarde na Matriz em Itamaraju, com direito a recital de poesias, mensagens, sorteio de brindes, dinâmicas, apresentação de coral e dança, cortes de cabelo, massagens, atendimentos com enfermeiros e farmacêuticos. O objetivo da gente é não passar em branco esse grande dia, porque as pessoas acham que o avô, eles acham que a idade por ser avô está inválida, não está prestando mais para nada, mas é o contrário, a gente fala que os avós têm vigor bastante para estar passando para os seus filhos, para os seus netos, muito aprendizado. Quem é aposentado e pensionista que é filiado à Associação dos Aposentados, não importa se é da Bahia ou de outro lugar, ele vai estar garantido por lei pela Federação e pela Confederação Brasileira, que automaticamente, se acontecer o salário dele ser cortado, às vezes a aposentadoria da pessoa tem algum problema, é cortado e ele tem que correr para o advogado. Então, nesse caso, não precisa, porque associações de aposentados a nível de Brasil, ela é preparada com sua equipe jurídica para poder fazer nessa defesa. Nós temos também o desconto em folha para o funeral, que é onde a pessoa falecer, ele automaticamente tem esse direito, a gente vai deslocar o corpo dele para onde ele quiser. E tem vários outros, convênio com o hospital, com clínicas em geral, temos convênio no supermercado, em farmácia, em todos os outros segmentos que vale a pena ser associado. O aposentado e o pensionista, ele não tem ideia do que acontece no nosso país muitas vezes. Quem faz, decide o salário dos aposentados, é os deputados federais. E o que acontece? As pessoas não analisam melhor, votam em qualquer um e aí acontece o que aconteceu agora recentemente, que 13 deputados da Bahia votaram contra os aposentados. Para mim foi envergonhoso porque, novamente, eles estão aí pedindo voto, eles estão aí querendo se eleger de novo, às costas de não sei de quem. Eu acho que o povo tem que ficar esperto para saber analisar. É um dia histórico, é um dia que faz parte da vida do ser humano e principalmente dos avós. São pessoas que já criou suas famílias, criou seus filhos, hoje está criando os netos. E, nesse momento, o avô é uma parte histórica da vida do ser humano.